Deixa eu testar, quero ver seu limite Deixa eu tocar, seu corpo só me assiste Eu nunca paro, só porque ela insiste 2-0-2, ela é nossa suíte Gême pra eu ouvir, aproveita que ninguém tá aqui Dentro de você quero sentir, desce com meu pé, sou pra assistir Comecei pra te ver, chega no fim, só ela que sabe fazer assim Tira sua calcinha e dá pra mim, não sou fácil, mas pra você sim Eu te coloco, como você gosta, me fala seu pó Se eu posso te fuder, tem hora pra acabar, sempre me afunda Quando ela se entrega de volta, eu rasguei sua calcinha rosa Fiz pra ficar na sua memória, fiz pra ficar na sua memória Sei da sua intenção, só pelo jeito que ela encosta Desse jeito que ela encosta, me faz falar que cê é foda Se eu quiser te fuder de novo, eu sei que você topa Deixa eu testar, quero ver seu limite Deixa eu tocar, seu corpo só me assiste Eu nunca paro, só porque ela insiste 2-0-2, ela é nossa suíte Gême pra eu ouvir Aproveita que ninguém tá aqui Dentro de você quero sentir Desce com meu pé, sou pra assistir 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 Obrigado.